Boa noite, amigos da TNSU.com. Vamos ao nosso tempo. Hoje foi uma tarde fria em Criciúma. Ficou entre 13 e 15 graus a máxima na região e no estado ficou em Mafra com 18,8. A mínima aqui na Serra com 3,2 em Bom Jardim. Para amanhã, quinta-feira, teremos condições de chuva na região. Pode ver aqui pelo mapa, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, coberto pela ação de áreas de estabilidade que vão avançar nesse sentido. Teremos chuva em todas as áreas, não é o dia todo. Chuva, trovada, algum risco temporal isolado, períodos de melhora, pode ter aberturas de sol, tempo bastante variável. Vai assim na quinta, períodos maiores de melhora na sexta, mas também tem alguma chuva. E no sábado, forma a frente fria, atravessa o estado, provocando também tempo com chuva, principalmente de manhã. De tarde dá uma melhorada e no domingo, alguma chuvinha de madrugada amanhecer. Cai a temperatura. Por falar em temperatura, hoje foi um dia frio, amanhã já esquenta um pouco. Primeiro, as mínimas que não vão ser tão baixas aqui na região do litoral sul, na faixa de 10 a 12 graus. Na serra, de 7 a 10. Na maior parte do estado, de 11 a 14 graus. E as máximas vão ficar na faixa de 21 a 24, 21, 22 e Criciúma, aqui na região do Gravatal, um pouquinho mais quente, 24, 25. E entre aqui a capital, o litoral norte, Vale Itajaí, de 25 a 28 graus. Nas outras áreas do estado, de 18 a 23. Na sexta, também parecido. No sábado, fica mais quente aqui no litoral e refresca aqui no interior. E no domingo, teremos queda de temperatura, ficando mais frio, com tempo bom, no amanhecer de segunda. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, para TMSU.com